Gerzoni, um fato novo e bombástico foi a decisão do Supremo de afastar o presidente da Câmara e foi quem deu início a esse processo de impeachment, que acolheu a denúncia. Isso vai pesar nesse processo? É difícil aquilatar exatamente. É possível, não há dúvida que é um fato importante. Ontem, tanto o advogado-geral quanto os senadores da base do governo levantaram essa questão, levantaram questões de ordem, peticionaram a condição pela nulidade do processo. Isso foi indeferido pelo presidente Raimundo Lira. O relator, o senador Anastasia, se manifestou não especificamente sobre essa questão, que foi posterior, mas sobre a possibilidade de nulidade do processo por desvio de finalidade do ato da Câmara, se manifestou contrariamente a isso. Os senadores da base do governo anunciaram que vão novamente levantar essa questão no plenário, a questão de ordem, que aí será resolvida pelo senador Renan. E anunciaram também que irão ao Supremo Tribunal Federal para discutir esse tema. Então, não há dúvida alguma que é um fato novo relevante.